Só pra avisar vocês que no Instagram do canal, logo após o fim do Monday Bank, eu vou comentar o que aconteceu no PP View Vou fazer alguns comentários do que eu achei e tal Bora pro vídeo Abrir a nossa lista com Primo e Carlito, né? Pra quem não sabe, o Carlito, ele é irmão do Primo na vida real E antes que vocês façam piadinha com isso, Primo era o nome dele na WWE, sabe? Eles eram irmãos, tá ligado? Na vida real Aí, o que acontece? Eles foram a grande tag da época lá da WWE, conquistaram o título de tags várias vezes Aí assim, só que teve um grande diferencial na hora dessa tag se separar O Carlito, por exemplo, o que aconteceu com ele? O cara, na estreia dele, ele bateu nada mais ninguém menos que John Cena e ainda ganhou o título americano do John Cena Tipo, só isso, tá ligado? Na estreia dele, o primeiro combate na WWE foi isso E também, fora que ele já ganhou o Intercontinental e tal Ele só... na WWE o título que ele nunca ganhou foi o Mundial Mas o resto dos títulos ele chegou a ganhar Não podemos dizer o mesmo do Primo, que ele não ganhou títulos na WWE No caso, eu tô falando dos individuais Ele, inclusive, ficou... ele teve uma carreira solo por um tempo, mas não evoluiu Ficou um tempo até sendo jobber Não ganhou títulos individualmente na WWE E, inclusive, ele chegou até a fazer uma tag com o Epico Que muitos conhecem o Primo por causa disso aí Essa tag, ela chegou até a ganhar uma vez o título de tags Mas ficou só nisso mesmo Outro que vamos falar aqui É a tag do Booker T e do Steve Ray, galera O Booker T e do Steve Ray é bem engraçado Porque, tipo assim, é uma tag bem interessante, tá ligado? Que ganhou o título de tags É uma tag um pouco memorável Eu não lembrava dessa tag Quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo Eu não lembrei muito dessa tag E também foi uma coisa de um inscrito Uma coisa que um inscrito falou Por isso que é muito importante você deixar esses comentários aí no vídeo Que eu vou tá sempre lendo Bom, o que aconteceu? O Booker T e do Steve Ray foi uma tag bem interessante Mas, assim, quando eles se separaram O que aconteceu? Uma coisa muito escrepante na separação dos dois O Booker T, como todos já sabem É grande slay, né? Ele ganhou todos os títulos da WWE O título de tags O título de... O mundial, o intercontinental Ganhou todos os títulos E é, inclusive, o mundial, né? Então é um cara bem lembrado Já o Steve Ray Muitos nem sabem quem é o Steve Ray Eu, particularmente, nem sabia quem era ele Ele não chegou a ganhar títulos na WWE nem nada Então, assim Esse é um caso muito, muito discrepante Que só não vai ser mais discrepante Do que eu vou falar daqui a pouco Mas, assim, foi um caso muito discrepante na WWE Que, mano, a diferença é muito, muito grande mesmo Outro que eu vou falar aqui É a tag Se não me engano, era Heart for Days O nome dessa tag É a tag do Bret Hart Com o Jim Neidhart O Jim Neidhart, pra quem não sabe Ele é pai da Natalya Que está até hoje na WWE Bom, galera Essa é uma tag muito memorável Porque ela ganhou o título de tags duas vezes Porém, quando essa tag se separou Olhem só o que aconteceu Mano O Bret Hart, todos já sabem aqui, né? O Bret Hart conquistou o Intercontinental Teve a grande carreira na WWE Teve grandes rivalidades Combate de WrestleMania Ganhou até Mundial Porém, o Jim Neidhart Ele não ganhou nada na WWE Além do título de tags Ele não ganhou nenhum título individual Ganhou, conquistou o título de tags Com o Bret Hart só Não ganhou mais nada Inclusive, ele até chegou Ele já é até falecido já Ele faleceu com Se não me engano, com 63 anos E, assim Um caso muito discrepante Tanto que a Natalya Filha dele Ela Ela já prestou certas homenagens ao pai E ela já teve até mais sucesso que o pai Que ela já ganhou o título das Divas, né? Se não me engano, duas vezes Mas o Jim Neidhart Muito discrepante, pô Enquanto que o Jeff Hart ganhou quase Na WWE Ele não ganhou nada Ficou só uma divisão de tags e só Não ganhou mais nada na empresa